Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo 2, em que na aula de hoje nós vamos ver mais uma técnica de integração. Hoje nós vamos ver integração por partes. Isso mesmo, vamos apresentar essa técnica que vai nos ajudar a resolver mais uma certa gama de integrais. Não perde que a aula está bem legal. Roda a vinheta! Então, para o método de integração por partes, nós vamos considerar inicialmente duas funções. Uma função f e uma função g, de modo que elas sejam deriváveis. E agora o que a gente vai fazer é fazer a derivada do produto dessas duas funções. Ou seja, vou pegar o produto aqui e vou fazer essa derivada. Então, usando a regra do produto, eu vou derivar a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. O que eu vou fazer agora é isolar esse termo aqui. Então, isolando esse termo aqui, eu vou ficar f de x vezes g' de x igual. Então, eu vou passar esse termo para esse membro. Então, esse termo aqui vai vir para o sinal de menos. Vai ficar esse cara, f de x vezes g' de x' menos f' menos f' de x vezes g' de x. Tá? Bem, o que eu vou fazer agora é aplicar a integração em ambos os lados. Então, quando eu aplicar a integração, eu vou ficar com o seguinte, né? Vai ficar a integral de f de x vezes g' de x, d x, igual a integral f de x vezes g' de x, d x, menos a integral de f' de x vezes g' de x, d x. Só que observe que aqui, né, eu estou com a integral da derivada de uma função. Então, a primitiva aqui vai dar f de x vezes g' de x, mais uma constante, né? Mas a constante eu vou omitir por hora porque ainda falta eu calcular essa integral. Então, ela ainda vai me gerar uma constante, tá bom? Então, a gente pode omitir por hora. Então, eu vou ficar com isso aqui, tá? f' de x, g' de x, d x. Então, essa é a relação que a gente tem na integração por partes. Mas, na prática, a gente apresenta ela de uma outra forma, que fica mais fácil da gente visualizar. que é o seguinte, a gente faz uma mudança de variável, tá? A gente chama o u para ser f de x. Então, a gente deriva aqui embaixo ao du, igual a f' de x, d x. e o que sobra a gente chama de dv, tá? Ou seja, dv é g' de x, d x. Então, quer dizer que o v, né, eu vou integrar, vai ser g' de x, tá bom? Beleza, então, com essa mudança aqui, observe que a nossa fórmula da integração por partes vai ficar o seguinte, vai ficar, ó, u, dv, igual, aqui, ó, f vezes g, que é u vezes v. u vezes v, menos a integral f' de x, d x, ó, f' de x, d x, é o du, e o g é o v, então aqui vai ficar v du, tá? E aí, essa é a nossa fórmula de integração por partes, tá bom? Então, vamos fazer os exercícios, né? E aí a gente vê como, de fato, a gente vai encaixar essa fórmula nas resoluções, né, que vamos auxiliar. No primeiro exemplo, a gente quer calcular a integral de x vezes exponencial de x, tá? Então, nesse caso, ó, eu vou colocar aqui pra gente ficar em mente como é a fórmula da integração por partes, tá? Então, a gente tem que u, dv, é igual a u vezes v, menos a integral do v, du. Então, é importante que sempre que você for exercitar, que for praticar com integração por partes, você escreva a fórmula, porque isso vai ajudar você a memorizar, tá? Então, veja, o que eu tenho, né, é essa expressão do lado esquerdo aqui. Então, eu tenho que identificar quem é que eu vou chamar de u e quem é que eu vou chamar de dv. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar x pra ser u e esse restante aqui vai ser o meu dv, tá? Por que eu tô chamando x de u? Vai ficar claro agora pra você. Veja, o que é que eu faço? U eu tô chamando de x, então o meu du, eu vou derivar aqui o x, vai dar 1, né, vezes o dx, então du igual a dx. E o meu dv é igual exponencial de x, dx. Então, isso implica que v é igual, ou seja, eu vou integrar aqui, tá? É exponencial de x, dx. Bem, mas a integral da exponencial de x é ela mesma, né? Então, isso aqui dá exponencial de x. Tá, então feito isso, né, eu vou aplicar aqui a integração por partes, então a gente tem que i é igual a u vezes v, ou seja, x exponencial de x, menos a integral de v du, ou seja, exponencial de x, e o du é o próprio dx. Beleza. Então, agora vai ficar totalmente claro porque eu escolhi u pra ser x. Veja, eu já sei que quando eu escolho uma função pra ser u, o que vai aparecer na outra integração, quando eu aplicar a fórmula, é a derivada dessa função. Então, a partir do momento que eu escolhi u pra ser x, eu facilitei a integral que eu vou ter que calcular, porque, ó, desapareceu agora, né, ó, ficou só o dx, tá bom? Então, essa é a forma que você vai escolher. Você vai escolher uma função, em geral, quando tem uma potência de x, você escolhe ela pra ser u, porque quando você deriva vai caindo as potências, né? Mas, né, sempre a ideia que a gente já fez desde o método de substituição é tentar cair numa integral que seja mais fácil, né, que a gente consiga resolver, tá bom? Então, beleza. Integral exponencial de x a gente sabe fazer, então isso aqui vai ficar x exponencial de x menos exponencial de x mais uma constante, tá? Então, essa é a integral de x exponencial de x. A próxima integral que vamos fazer é a integral do ln de x, tá? Nesse caso aqui, você fica perguntando, professor, mas só tá aparecendo uma função, que é o ln. Não, ó, você tá aparecendo a função constante igual a 1, né, toda função é ela vezes 1. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai chamar o ln de x pra ser u e o dx vai ser o dv, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, u é igual ao ln de x, implica que o du é igual a 1 sobre x dx, né? E o dv, a gente disse que é igual a dx. Bem, se o dv é igual a dx, eu integrando aqui, eu tenho que v é igual a x, tá bom? Então, vamos escrever aqui nossa fórmula, né? A fórmula da integração por partes é a integral de u dv e o dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, né? Então, eu tenho que i, que é o que a gente tem aqui, né, do lado esquerdo, vai ser u vezes v, ou seja, x ali em de x, menos a integral de v du, v é x e o du é 1 sobre x dx. Tá? Então, observe, ó, que agora caiu numa coisa que a gente sabe, né? Porque aqui x dividido por x vai dar 1, então a gente fica só com a integral do dx. e é esse que vai dar x ln de x menos x mais uma constante. Tá, pessoal? Então, observe, né, aqui a gente poderia ficar na dúvida de como fazer, mas é como eu sempre falo pra vocês, a gente só vai aprendendo como é que a gente vai chamar quem, né, na hora de fazer a integração, praticando, né, vamos encontrando modelos e, ah, quando eu faço uma função parecida com essa, eu faço essa escolha. Então, é assim que funciona. Realmente é na tentativa e, tá certo? No exemplo 3 da aula de hoje, né, eu trouxe a função x ao quadrado seno de x, tá? Nesse caso aqui, a gente vai chamar x ao quadrado de u, tá? E o dv vai ser seno de x dx, né? Aqui já se assemelha um pouco a ideia da primeira questão que a gente resolveu, né? A ideia que eu faça é reduzir a potência do x aqui, de modo que até posso fazer ela desaparecer, né, e caiu na integral de seno de cosseno que a gente sabe resolver diretamente. Então, beleza, ó, eu tô chamando u de x ao quadrado, então du é igual a 2x dx, né? Deriva aqui, né, 2x dx. dv é igual a seno de x dx, o que implica que o v é igual à integral do seno de x dx, tá? Aí só um cuidado, né? A integral do seno é menos o cosseno, né? Então aqui dá menos o cosseno de x. Beleza, então, ó, aplicando aqui a regra novamente, sempre escreve pra você ir memorizando. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, aplicando isso, ó, vou ficar, ó, u vezes v vai ser x2 menos cosseno de x, então menos x2 cosseno de x, menos a integral de v du, ou seja, menos cosseno de x que multiplica 2x dx, tá? Ou seja, menos cosseno de x vezes 2x dx, tá? Então isso aqui vai dar igual, ó, menos x quadrado cosseno de x, menos com menos mais, né, e esse 2 eu também tiro da integral. Então, mais 2 vezes a integral de x cosseno de x dx. Aí você diz, professor, mas essa integral também não sei calcular direto. Não tem problema. O que é que a gente vai fazer aqui? Que é uma coisa que pode acontecer. Eu vou aplicar a integração por partes novamente agora nessa integral, tá? Que eu vou chamar ela aqui de j. Vamos fazer um cálculo auxiliar pra ela. Tá? Ou seja, vamos calcular essa integral aqui. x cosseno de x dx. Tá? Pronto. Aí nesse caso, ó, novamente, eu quero desaparecer o x. Então eu vou chamar aqui de u e esse restante aqui eu chamo de dv. Então, ó, u é igual a x, que implica que o du é igual a dx, né, derivando, e o dv é igual cosseno de x dx. Então, quer dizer que o nosso v é igual a integral do cosseno de x dx, e a integral do cosseno é o seno de x. Então isso aqui dá seno de x. Então, aplicando aqui, né, pra j, a integração por partes, eu vou ficar, ó, u vezes v, ou seja, x vezes seno de x, menos a integral de v du, ou seja, seno de x, du é dx. Tá? Beleza, mas eu sei a integral seno de x agora. Então isso aqui vai dar igual x seno de x, a integral do seno é menos o cosseno, né, mas eu tenho um menos antes aqui, né, então, isso aqui vai dar igual, no caso vai ficar menos cosseno, com esse menos fora fica mais, né, então, mais cosseno de x, mais uma constante. Pronto, agora eu vou pegar esse cálculo auxiliar, né, j, e vou jogar ali. Daí, a nossa integral original, que eu tô chamando de i, é igual a menos x cosseno de x, aí, ó, cuidado, isso aqui também é um erro muito comum. Observe que tem um 2 aqui, ó, fora da integral. Então é muito comum, na hora que a gente tá fazendo o cálculo, esquecer de multiplicar aqui por essa constante que tá fora. mais aqui, ó, duas vezes, né, vou colocar quem é j, x seno de x mais cosseno de x mais a constante. Agora é só efetuar aqui o produto, né, então vai ficar menos x cosseno de x mais 2x seno de x mais por mais, mais 2 cosseno de x mais 2c, que é uma outra constante, tá? Então esse é o resultado da integral. Então, observe o seguinte, aqui eu apliquei duas vezes a técnica de integração por partes. Pode ser que você necessite aplicar três vezes, não importa, vai depender da função que você tá integrando. É ela que vai lhe dizer quantas vezes você precisa fazer a integração por partes, tá bom? O importante é que você vai conseguir resolver essa integração. Então, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. se gostaram, deixa aí no comentário o que é que vocês acharam da aula, se ficou alguma dúvida. O importante é não ficar com dúvida, né? Sempre me procura que eu posso tirar da melhor forma possível pra você. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!